Iago Pikachu jogará pelo Fortaleza em 2023 O anúncio foi feito ontem pelo Leão E é o primeiro reforço para a próxima temporada O Fortaleza anunciou o retorno por empréstimo Até 31 de dezembro de 2023 Com opção de compra ao fim do contrato O atleta pertence ao Shimizu S. Ponce do Japão Onde concluiu a última temporada O Fortaleza